Uma boa noite a todos. Cumprimentando a nossa mesa diretora, na pessoa do nosso presidente, vereador Douglas, eu estendo meus cumprimentos a todos os nobres vereadores, vereadora, desejar desde já um excelente ano, presidente. Que vocês possam conduzir os trabalhos aqui da casa com muita maestria e que seja um ano abençoado e muitas conquistas para todos nós, tanto aqui da casa quanto também para a nossa população que está lá fora. Bom, presidente, primeira pauta de hoje é dar uma sugestão à mesa diretora que fez a mudança do IGP que seria implantado aqui na Câmara de Vereadores, acabou optando por, acredito que vai doar os equipamentos para o IGP que já está em andamento, já está em trabalhos lá no mercado, no Mercocentro, para que faça uma divulgação nas redes sociais aqui da Câmara, coloque, quem sabe também, um carro de som, pois a nossa população tem perguntado praticamente todos os dias da data que vai abrir o IGP aqui na Câmara, porque o carro de som estava rodando por toda a cidade e nós, infelizmente, hoje não conseguimos dar um retorno de uma data que vai iniciar, de fato, as identidades que seriam aqui na Câmara, lá no IGP agora, lá no Mercocentro. Então, que faça essa divulgação, porque a população não consegue agendar sequer um horário para estar agendando ou fazendo as suas identidades aqui no município. Inclusive, eu levei diversas pessoas para estar fazendo lá em Antônio Carlos, em Governador Celso Ramos, em Floripa, porque aqui em Biguassu, não sei porquê, por causas d'água, as identidades aqui estão impossíveis de marcar. Então, fica a minha sugestão para que faça essa divulgação, para que inicie logo os atendimentos lá no IGP, como o presidente hoje ainda me falou, que vai ser a partir desse período integral, tanto de manhã quanto de tarde, mas que seja, de fato, colocado em prática, presidente, porque a população está clamando e está precisando fazer os seus documentos porque não consegue praticar os atos das suas vidas sem um documento, sem um simples documento. Então, segue a sugestão. Vou conceder uma parte ao vereador Rodrigo. Obrigado, vereador Luan. Hoje, no século que a gente vive, a gente não pode mais fazer esse serviço por agendamento. Tanto ali quanto o nosso título de eleitor. É uma burocracia, gente. Uma pessoa com pouco conhecimento, infelizmente, ela nunca vai conseguir fazer um agendamento. Nunca, nunca. Eu, que a gente faz no nosso gabinete, a gente só consegue agendamento para governador Celso Ramos, gente. A gente não consegue agendamento para Biguçu. Aí, eu não sei, eu não entendo. Tu leva lá em Governador Celso Ramos para fazer uma carteira de identidade. Cerca de meia hora faz. Meia hora faz. Aí, os caras abrem 16 vagas aqui o dia inteiro, gente. Então, assim, já tem que acabar com esse ponto de atendimento online, que a gente tem que agendar. Nós não estamos mais em pandemia, gente. A pandemia acabou, graças a Deus. Então, a gente não pode mais viver nisso. Eu acho que, se tu abrir, em vez de tu fazer 15, tu faz 30. Porque, se tiver a população ali, por que não demora mais meia hora, vereador Douglas? Então, por que a gente ainda está nesse sistema? Não dá para entender. O funcionário tem que aprender. Ele está ali para servir o povo. Ele tem que trabalhar. Ele tem que ser... Chegou, tem que ser atendido. Tu vai pegar uma pessoa, às vezes, de 60 e poucos anos, como aconteceu, bater no meu gabinete, que precisava fazer um inventário, estava com a carteira de identidade vencida, gente. Como é que ele vai fazer? Ele não consegue ligar um computador, gente. Precisa. E, se eu, hoje, abrir meu computador e dizer que vou arrumar uma vaga em Biguçu, é mentira. Por que a gente sai daqui e vai fazer em Governador Celso Ramos? Governador Celso Ramos, tu abre, todo dia tem vaga. Por que que Biguçu não tem? A gente trabalhou tanto para fazer isso, não importa onde seja, se seja aqui, ou se seja no Mercocentro, ou em qualquer lugar. Mas tem que chamar essas pessoas, tanto no título de eleitor, e dizer, não, gente, se eu chegar hoje ali, querer transferir o meu título, ou fazer alguma coisa, não, eu não posso, não tem ninguém. Mas eu tenho que ligar para o telefone, eu tenho que agendar pelo site. Pera aí, gente. Parabéns, vereador Gato, muito obrigado pela contribuição. E, de fato, o senhor tem razão, vereador, porque, desde quando, no século que nós estamos, a pessoa tem que estar aguardando um agendamento, um idoso tem que entrar no site do IGP para estar agendando uma simples identidade. Não tem como. Presidente, fica a sugestão para que o senhor, pelo menos as pessoas idosas, as pessoas que precisam com alguma necessidade especial, como foi a semana passada, uma mãe que precisou fazer a identidade do filho, que o filho tinha autismo, e ela precisava dar do documento de identidade para levar na perícia médica do seu filho, e não tinha um simples documento, não conseguia agendar, eu tive que levar ela lá em Antônio Carlos. Inclusive, na semana passada, a minha Kombi quebrou, estourou o motor porque eu estava voltando, eu estou no Carlos, num dia que eu fui levar uma pessoa para fazer a identidade. Então, presidente, chega a ser engraçado, mas assim, não é o senhor que tem o poder agora para isso, coloque em prática e faça a diferença, presidente. Não deixe como está, porque está uma vergonha o IGP lá no Mercocentro. Então, espero que o senhor tome a decisão e que não fique da mesma coisa. Conselho da parte ao senhor. Obrigado, vereador Luan. Com certeza, vamos tentar mudar da melhor forma possível. Os servidores da casa já estão com a agenda marcada para fazer o treinamento no IGP e com certeza queremos tentar instalar o mais breve possível. Não posso afirmar uma data, a gente está vendo a situação do trâmite todo que tem que fazer as etapas ali, mas é realmente uma situação difícil. Aqui na Câmara de Vereadores, eu achei, do meu ponto de vista, que o corredor, juntamente com a fila da lotérica, ia ser uma situação muito precária ali, até porque um trânsito constante ali de vereadores e servidores. Então, a gente optou para deixar num centro só, que será em cima do Mercocentro, mas trabalhar no período integral, das sete às sete da noite. Se Deus quiser, vamos tentar resolver com o apoio dos demais vereadores, porque isso realmente é uma situação que é... Ela persiste, né? Já vem anos e anos essa situação. Eu fiz a minha lá no Shopping Itaguaçu. Tive que fazer retirar a minha lá no Shopping Itaguaçu. E também a gente pega uma situação aqui que muitas pessoas de outro município, da comarca, também vêm fazer em Bigaçu, né? Devido ao estacionamento, o trânsito também. Mas, com certeza, vamos tentar resolver da melhor forma possível com os demais vereadores. Obrigado, presidente. Vereador Chapecó. Parabéns, vereador Lua. Hoje, eu presenciei aqui várias pessoas chegando aqui na Câmara. Isso foi noticiado praticamente a metade do ano passado e continuou vinculado na nossa rádio comunitária, dizendo que o documento de identidade ia ser feito nessa casa legislativa. Eu não sei até que pé, até o senhor, acho que foi um dos pioneiros, com uma conversa lá no pessoal do governo do Estado. E, infelizmente, foi divulgado, vinculado em meio de comunicação até a semana passada. Então, assim, o que foi feito até agora? Agora vão jogar para o mesmo espaço. Lá, segundo os próprios funcionários, que os equipamentos deles são ultrapassados, que eles não conseguem fazer mais do que X, e a gente reconhece. Mas o que não dá é que as pessoas, os cidadãos de Bigaçu, os munícipes, eles acham que nós temos o culpado porque isso aí está sendo divulgado desde a metade do ano passado. Infelizmente, está aí. Poxa, se o governador funciona, tudo funciona, por que o governo não funciona? E aí abriram um brecha mandando o pessoal todo para a Câmara de Vereadores. Está aqui, espaço físico, concordo com o senhor, não existe. Mas, então, se pensassem isso antes? Depois que aparece o problema, que se cria o problema, aí vão ver que não tem espaço físico? Por que não viram isso antes? Quem criou isso aí? O vereador foi atrás, chegou, o presidente, a mesa diretora, disse que dava. Diz que foi feita economia para comprar equipamentos, comprar aparelhos. E cadê? Quer dizer, jogar o vento assim, e o nome dos 15 vereadores estão na rua, dizendo que é propaganda enganosa. Se prometeu que a Câmara ia fazer o documento e hoje não se faz. Simplesmente faz um agendamento. Isso é para fazer agendamento, vai entrar no site, vai direto lá e faz agendamento. Então, assim, é umas coisas onde a gente passa por algum constrangimento que não precisava. Literalmente não precisava. E aí está todos nós pagando por um erro, talvez de uma ou duas pessoas que fizeram isso. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Chapecó. Vamos torcer, então, para que a atitude tomada pela mesa diretora dê resultado, porque hoje o resultado é zero, ninguém consegue marcar uma simples identidade do município que faça-se essa mudança. Dando sequência, presidente, uma sugestão também à prefeitura que já vem cobrando já há algum tempo, questão lá da rua Marina Setúbal da Costa. Estive na semana passada junto com um funcionário lá da Secretaria de Obra. Mais um problema na tubulação que foi arrumada e foi colocada apenas uma bica corrida onde era concreto e os carros não conseguem subir. Se o secretário de obra ou então alguém da secretaria estiver escutando, assistindo a nossa sessão, que possa mandar alguma equipe lá para estar arrumando aquele concreto porque os carros não conseguem subir, tem uma dificuldade muito grande de subir. Inclusive, eu semana passada estive lá e passei trabalho, quase que não consegui subir porque tinha chovido e estava um trabalho danado lá, os carros e os moradores reclamando muito. então fica a sugestão para que vão lá fazer um pequeno reparo. Acredito que não vão ter trabalho quanto a isso. E, para concluir, presidente, fica aqui mais uma vez a minha sugestão de marcar uma reunião com a Secretária de Saúde para que possamos discutir a questão do piso da enfermagem, dos técnicos de enfermagem aqui na casa. Vai ser uma reunião muito importante até para que a gente possa dar um respaldo, dar um retorno para aqueles funcionários que estão cobrando já há muito tempo, há vários meses desde lá de outubro, quando aprovamos aqui na casa, aquela lei que instituiu, que regulamentou a questão do repasse do piso da enfermagem, desse recurso que vem do governo federal e que, infelizmente, não está sendo repassado como deveria tanto para o hospital quanto para a UPA e também o SAMU da nossa cidade. Então, fica a sugestão e que seja marcado o quanto antes. No mais, um excelente ano de trabalho para todos nós, que seja um ano de muitas conquistas para todos os vereadores nos seus sonhos, nos seus planos para o ano 2024. Um forte abraço.